PORCHES COMPETITIVIDADE COMPETITIVIDADE Nas corridas de Porsche, a competitividade fica muito intensa. Mas os autódromos mais velozes chegam próximo a 280 km por hora. Temos que pensar sobre a estratégia, todos os detalhes fazerem a diferença. Todos os caras acabam em um segundo. Os top 5 em dois centímetros de um segundo. A pressão do pneu pode determinar se você vai fazer posição de poder ou você vai estar no 20º no grito. No carro tem como 180 sensores que estão generando informações importantes. O problema é esse processo de downloadar os dados do carro, treatá-lo, colocá-lo no nosso servidor, e depois visualizá-lo. Isso custa pelo menos 30 minutos. É uma eternidade para nós. Depois da adoção do Microsoft Real-Time Intelligence, tudo mudou. porque a gente consegue ver isso em tempo real. E tomar decisões antecipadas, poder passar alguma instrução para o piloto. Agora nós podemos seguir todos os caras do grito. E nós podemos seguir a temperatura do pneu, 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 a temperatura do pneu. Para nós, nós podemos ver quando algumas das caras estão fora da deviação de padrão. E nós podemos fazer uma ação antes de que o piloto possa notar. Nós estamos emocionados com o Real-Time Intelligence e o Data Activator, que nos dá a capacidade de correlatar data que ainda não estão estourados. É apenas acontecendo nesse instante, e você pode usar e fazer decisões sobre isso. Com o Microsoft Real-Time Intelligence, eu consigo me antecipar a qualquer problema. E eu reduzo custos. Eu tomo decisões que minimizam muito o meu prejuízo. Antes, era mais do que os caras do pneu. Agora, nós temos todos esses dados e o engenheiro pode nos ajudar. É importante melhorar o pneu e o show. Minha paixão começa com os carros, com as máquinas, com os motores. A Microsoft Real-Time Intelligence é uma solução que entrega informações sem que eu precise de uma infraestrutura de TI. Assim, meu time foca no nosso negócio. Corrida. A Microsoft Real-Time A Microsoft Real-Time A Microsoft Real-Time